Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, te ajudando aqui outra vez para trabalhar o nosso livro do nosso projeto literário. Agora, iremos trabalhar o nosso livro do quarto bimestre. Um, dois, três, quatro. Quatro livros. Quarto bimestre. Qual será este livro? Qual será? Vocês lembram quais foram os livros já trabalhados? Alguém sabe? Quero ver se vocês sabem mesmo. Muito bem! Parabéns! O livro do nosso quarto bimestre é este, com o título A Pena Perdeu Um Passarinho de Moni Nilson, Jonathan, Mariane Dubuc, da editora Positivo. Muito bem! Vamos descobrir essa história? A Pena Perdeu Um Passarinho Olha! A Pena Perdeu Um Passarinho Um belo passarinho Piu, piu Ele vai embora voando Tchau, passarinho Olha! A pedra perdeu a mão Uma bela pedra Uma bela pedra Outra pedra Uma pedra grande Ploft Outra O sapato perdeu um pé Um sapato azul Que sapato mais bobo O pé está doendo Ai! Ops! Félix perdeu a mão A mão da mãe Parem! Minhas pernas não conseguem andar Me carregue Olha! A comida perdeu um prato O leite perdeu um copo A cadeira perdeu um félix Félix está empanturrado Ops! Um cocô O cocô perdeu um bumbum O xixi perdeu um pipi Um monte de xixi Olha! A roda perdeu um carro Um carro amarelo Um carro veloz Vrum! Vrum! Ele quebrou Ha! 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 Félix Os brinquedos perderam a caixa Uma caixa grande Muitos brinquedos Brinca que brinca Félix está cansado Não! A boca perdeu uma chupeta Uma chupeta vermelha Félix está procurando por toda parte Que chupeta que chupeta mais besta Que chupeta mais besta Mãe Mãe Félix encontrou uma mãe Félix encontrou uma mãe O travesseiro encontrou uma cabeça A chupeta encontrou uma boca Uma boa chupeta para dormir bem Boa noite Fim! Gostaram da nossa história? Beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!